Ah, 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 ah Canal do funk tá chegando pra fuder com a porra toda Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Canal do funk tá mandando pras novinha Aquelas que tem a checa cheirosinha Se tiver bem raspadinha, bem lisinha Vai tomar, vai tomar Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha E aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar Canal do funk vai pegar, tá? Vai te pegar e papapá, 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 vai Vai te pegar e papapá, 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 canal do funk vai pegar, tá? Vai te pegar e papapá, disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber? Faz assim, mama o canal todinho Quer saber? Faz assim, mama o canal todinho Quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho Esse é o DJ Nano, moleque, esse é Aralfinei Pra mim você é o mais pica danado E aí E aí